Agora sim vamos iniciar nossa aula de restos a pagar, ideias, despesas de exercícios anteriores, ideias, tá? São duas despesas muito cobradas em prova e também elas se assemelham bastante, o que gera muitas perguntas em prova. Então você vai encontrar muitas provas de concurso com o examinador tentando te enganar, afirmando que restos a pagar ideias são semelhantes em todos os procedimentos. Não são, tá? São duas despesas bem distintas inclusive, tá? Vamos lá então, restos a pagar. O que são restos a pagar? São despesas empenhadas, tem que percorrer o estágio do empenhamento, pendente de pagamento em 31 de 12 do ano desse empenhamento. Então foi empenhado, foi liquidado ou não liquidado, mas não foi pago. E aí acabou o exercício, consigo acabou também a LOA, a LOA também deixou de desistir. Outra LOA será executada no ano que vem, mas sem esses restos a pagar. Se você perceber bem, né? São restos, né? São restos a pagar. Ah, é assim tão fácil essa inscrição? Não, não é, tá gente? Isso aqui é só uma introdução, a gente vai ver os pormenores daqui a pouco, tá? Inscritas contabilmente como obrigações a pagar para o exercício subsequente. Muito bem. O pressuposto básico e contábil para a inscrição de restos a pagar consiste principalmente no artigo 42 da LRF. Esse artigo, ele trouxe uma determinação bastante contundente em relação aos restos a pagar. Fala o seguinte, consiste no fato de que a receita orçamentária que dá suporte ao pagamento, ou seja, que dará, né? Na verdade, isso aqui deveria estar no futuro, né? Dará suporte ao pagamento da despesa orçamentária, que enquanto a despesa estiver empenhada e não inscrita em restos a pagar, ela é uma despesa orçamentária, tá? Foi arrecadada, ou seja, ela já está no cofre do Estado, tá? No exercício anterior ao da realização dessa despesa. Quer dizer, mais prudente ainda que ela está no exercício anterior já arrecadada, tá? Bom, esse pressuposto, ele é aplicado, como eu falei, assim, em verbos, né? Ao artigo 42 da LRF, que determina que nos últimos, tem aqui os primeiros quatro meses do exercício, aí tem aqui nos últimos oito meses do exercício, que nesses últimos oito meses do exercício, qualquer despesa, qualquer despesa empenhada, ela terá que ser paga. Ou seja, só haverá o comprometimento da despesa se houver a capacidade de pagamento. Ora, se eu já estou empenhando com a certeza de pagar, é porque a receita já está arrecadada. É isso que ele está querendo dizer. Ah, quer dizer que não vai ser escrito em nenhuma hipótese em restos a pagar? Vai, pode ser, tá? Desde que você, como gestor e está se comprometendo com a despesa, deixe caixa para esse pagamento, tá? Essa determinação é aplicada de forma expressa no último ano de mandato, tá? No último ano de mandato. Principalmente o mandato do poder executivo, né? Mas também para outros poderes, tá? Então, no último ano de mandato, por exemplo, 2022, governadores e presidentes da república, nos últimos oito meses, então, de maio a dezembro, só podem se comprometer a realizar uma despesa que possa ser paga dentro do exercício, ou que possa ser escrita em restos a pagar, ok? Mas que vá junto caixa, inclusive os encargos financeiros. É isso que ele está querendo dizer. Então, esse texto aqui é um texto, inclusive, que já cai em prova de concurso, mas é um texto um pouco exagerado, né? Porque a LRF determina só o último ano e só os últimos oito meses desse último ano, tá? Bom, quais são os tipos de restos a pagar? Nós temos dois, o processados e o não processados. Qual é a diferença? A diferença é os dois percorreram o estágio do empenho, os restos a pagar percorreram o estágio do empenho e da liquidação, mas não do pagamento. Já os restos a pagar não processados também percorreram o estágio do empenho, mas não, mas não, a liquidação, mas não a liquidação, e aí, agora sim, nem o pagamento, né? Nesse caso, no primeiro caso, o Estado não pagou por uma falta de vergonha na cara, né, pessoal? Porque ele devia ter pago, né? Mas no segundo caso, esse nem pago aqui realmente não poderia ser pago mesmo, porque não tem liquidação. Então, gente, qual a diferença? A diferença é que o resto a pagar processados, ele percorreu o estágio da liquidação. Enquanto não processados, ele não percorreu o estágio da liquidação, ou seja, o Estado não recebeu um objeto, que quem já foi meu aluno aí sabe, lá nos estágios da despesa, a gente ensina que na liquidação, o Estado recebe o BOSS, que é bem, obra ou serviço, ou os três, né? Quando o Estado recebeu esse objeto, ele vai liquidar, entendeu? O não processados, o Estado, ele não percorreu o estágio da liquidação. Lembrando que liquidação, ele tem duas fases, a fase do credor, tá? Quando ele entrega esse BOSS, e a fase do Estado, quando o Estado usa esse verbozinho aqui que eu ensino pra todo mundo, ó, verificar, né, que é o famoso verificar. da administração utiliza-se a expressão recebimento de materiais. É o recebimento, você vai analisar os materiais que você recebeu. Então aqui não tem, ou teve só o do credor e não teve o do Estado, ou não teve nem o do credor e nem o do Estado, tá? Porque não pode ter o do Estado antes, porque o Estado tem que verificar alguma coisa, tá? Bom, como os restos a pagar não processados não tem a liquidação, pessoal, a inscrição de despesa em restos a pagar não processados, o processado não tem isso, porque a despesa percorreu o estágio da liquidação, é precedida, ou seja, ela, antes de acontecer esse restos a pagar, ela é precedida após a depuração da despesa. A depuração, depuração é interpretar, né, pra saber se a despesa realmente faz jus a essa inscrição. Pode ser uma despesa, eu empenhei, o cara não me entregou nada, vou é cancelar, entendeu? Então pode ser que haja uma anulação de empenhos, cuidado, hein, no exercício financeiro de sua emissão. Então, houve empenho, eu posso cancelar antes de escrever em restos a pagar na processada. Então assim, houve empenho? Houve. Ah, se a despesa não tem a liquidação, eu tenho duas opções, a primeira opção é cancelar, inclusive primeira mesmo, e aí o valor que eu empenhei volta para a lua ou escrever em restos a pagar não processados. E aí, vai para o exercício seguinte para que eu pague lá no exercício seguinte. Então, o empenho é o comandante, tá? A liquidação é só para saber se é processados ou não processados. E claro, não pode ter o pagamento, não pode ter o pagamento. Outra coisa importante é, os empenhos que servem, a conta que servem, vão sendo consumidos, a conta de créditos com vigência plurianual, cuidado, aqui não tem nada a ver com PPA, tá? É o crédito da lua que é plurianual. Por exemplo, uma obra de três anos. Uma obra de três anos, atenção, que não tenham sido liquidados, ou seja, terminados, só serão, atenção, só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência desse crédito. Então, conta comigo aqui, ó. Tem aqui, ó, um exercício, tá? 31 do 12, acabou esse exercício, mais 31 do 12, próximo exercício, acabou aqui, 31 do 12, ok? A lua, ela está sendo executada neste exercício, tá? E aí, o que está sendo feito, ou seja, o crédito dessa lua é um crédito de uma obra de três anos, entendeu? Então, não adianta eu chegar, eu fazer aqui o empenho neste exercício, chegar ao final do ano e escrever resta a pagar de uma metade de uma obra que ela não podia estar terminada porque ela tem três anos de execução. Então, se ela tem três anos de execução, ela vai ser executada aqui nesse exercício, nesse aqui, né? No primeiro, no segundo, tá? E no terceiro, vamos dizer que encerrou dia 6 de junho aqui, né? Tá? Vamos dizer que ela foi encerrada, tá? Encerrada, então ela está liquidada. E aí, não tem dinheiro para pagar, etc e tal, aconteceu alguma coisa diferente aqui e eu posso escrever aqui, no final desse exercício, em restos a pagar processados. Caso chegue ao final desse exercício e não tenha liquidação, tá? Não tenha liquidação, será restos a pagar não processados. mas só no final do último ano. Então, muita atenção, já foi tema também de prova de concurso. Falou plurianual, é só no último ano, tá? Mesmo que seja iniciada em anos anteriores, tá? Beleza. Por fim, vamos lá, por fim não, continuando, né? Bom, para entender restos a pagar, você tem que entender ou relembrar os estágios da despesa. Quem não entende os estágios tem muita dificuldade de entender restos a pagar, tá? Já sabemos que fixação, empenho, liquidação e pagamento são os grandes quatro estágios da despesa governamental. Lembrando que fixação não acontece no mesmo ano dos outros três estágios. Então, caiu na prova assim, a LOA foi aprovada no valor de 4 bilhões, entendeu? Este valor aqui de 4 bilhões é irrelevante porque para fim de restos a pagar o negócio começa no empenho. Não adianta fixar. A fixação não influencia os restos a pagar. Tá? Então, toda despesa que percorrer o estágio do empenho, ele é possível ter restos a pagar. É possível se você empenhar. Se você não empenhar também esquece, tá? Lembrando que para ter restos a pagar não pode ter o pagamento. Passa aqui, sem pagamento. Ah, mas e a liquidação? A liquidação é para saber só se é restos a pagar processados ou restos a pagar não processados. O não processado é aquele que não percorreu o estágio da liquidação. Bom, imagina que tem um empenho, tá? Num exercício, está fixado aqui a LOA, vou colocar aqui uma despesa, tá? A construção de um posto de saúde. Esse posto de saúde, ele é, tem uma execução de seis meses, tá? Um posto de saúde pequenininho, tá? Dá para construir em seis meses, tá? E aí, foi aprovado o orçamento, vou lá, empenho dia 4 de janeiro, por exemplo. A construção. Então, em tese aqui, vai terminar dia 4 de junho, tá? 4 de junho. Só que pode acontecer mil coisas aqui. Não terminar 4 de junho, entendeu? porque choveu forte, porque faltou dinheiro para começar. Pode ser que o empenho não tenha sido dia 4 de janeiro, tá? Pode ter sido lá no final do ano. O fato é o seguinte, houve empenho, há grande possibilidade de ter restos a pagar. Lembrando, os restos a pagar serão escritos sempre no dia 31 de dezembro, do ano da execução do empenho, ou seja, do ano seguinte à fixação. Então, restos a pagar, tá? Sempre pelo regime de competência, é o que a gente chama de fato gerador. O Estado, então, vai reconhecer uma despesa no dever de pagar. E a inscrição sempre será feita no CIAF. Por que no CIAF? Porque quando se empenha, eu vou inserir lá no CIAF um documento chamado nota de empenho, tá? Quando não tem liquidação, eu não inseri no CIAF a chamada nota de lançamento. Ele sabe que não tem, mas ele sabe que tem o empenho, E como não houve também o pagamento aqui, ó, não foi inserido no CIAF a chamada a chamada ordem bancária. Então, não é assim, o CIAF vai adivinhar, vamos adivinhar o que eu vou escrever. Não, existe um documento dentro dele, no caso aqui do empenho, é a nota de empenho, né, que em regra é o documento que representa o empenho no CIAF, para que o CIAF chegue ao final do ano e saiba-se se tem uma despesa no mundo real, porque o CIAF é o mundo virtual, tá? Essa é a inscrição de resta a pagar. Lembre-se, no dia 31 do 12, pelo regime de competência e sempre no CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira. Bom, se uma despesa percorrer o estágio do empenho, eu dar liquidação dentro do mesmo exercício, e óbvio, o pagamento pode se dar, né, eu digo pode, porque pode não ter pagamento lá na frente, hein, toma cuidado. O pagamento acontecer no exercício seguinte ao do empenho, aí a inscrição, que é feita no CIAF, pelo regime de competência, no dia 31 do 12, será chamada de processados. isso aqui é mais simples, ó, falta só o quê? O pagamento. Falta só o Estado lá, né, já testou aqui, inclusive e tal, falta só desembolsar o dinheiro. Agora, atenção, no caso, se houver empenho e a liquidação se der no ano seguinte, e obviamente o pagamento também, aí a inscrição será cancelada. Por que assim será cancelada? Porque assim, pessoal, se a despesa não foi liquidada dentro do exercício, o Estado pode simplesmente desistir, entendeu? Não foi entregue nada, né, o Estado, ah, então vamos deixar para o ano que vem, a gente faz tudo de novo. Então, ele pode ser cancelado. Inclusive, isso aqui é a primeira opção. Na lei, pessoal, não tem assim, ah, qual a primeira opção? É o cancelamento. Não. Mas assim, entende-se, né, pela regra habitual de que a maioria é cancelada. Agora, a outra opção é escrever em restos a pagar não processados. Só que atenção, o não processados não tem liquidação. Então, a inscrição vai se dar em dois momentos, ou por dois, duas maneiras. Que é o empenho a liquidar, que é quando a despesa nem iniciou ainda, por exemplo, lembra do posto de saúde? Tá? Então, nenhum tijolinho foi colocado nesse posto de saúde, dizendo nada, entendeu? Nenhum tijolão, nem uma areia foi colocada lá. Então, ele está a liquidar. Isso aqui é mais fácil ainda ser cancelado. Porque se não iniciou nada, né? Mas tem aqui o empenho em liquidação. Esse aqui é complicado, porque em liquidação, ele é como se fosse um gerúndio, entendeu? Ele é liquidando, ou seja, já começou, mas não terminou. Então, ele já iniciou, tá? A obra já está na metade, entendeu? Porém, não terminou ainda. Ou, atenção, terminou, ele até terminou, mas falta a verificação do Estado. No final das contas, é o seguinte, a despesa não está liquidada aqui, ó. Tá? Ou porque o credor ainda não terminou, ou porque ele terminou, mas o Estado ainda falta fazer as verificações das instalações. Às vezes, o posto de saúde tem que passar por verificação do bombeiro, defesa civil, entendeu? Engenharia, muitas coisas para que essa obra seja entregue ao Estado, tá? Então, atenção, hein? Nos restos a pagar não processados, faz-se necessário, quem escreve lá no CIAF, Quem verifica a inscrição no CIAF, já que a inscrição é automática, né? Para não deixar ser automática, eu tenho que verificar se ela tem essas duas características aqui, ó. Que é o aliquidar e o enliquidação. O enliquidação é quase que automática a inscrição, tá? Mas o aliquidar pode ser, tem mais chance de ser cancelado, porque o cara nem começou a obra ainda, tá? Beleza? Uma dica, no não processados, a liquidação sempre vai acontecer num ano distinto, ó. Ou deve acontecer num ano distinto ao do ano do empenho. Já quando a gente fala em processados, a liquidação sempre no mesmo ano, tá? E quem já estudou a AFU comigo lá nos Estados Unidos sabe que liquidação é quando o Estado, tá? Ele recebe do credor o chamado BOS, que é o Bem, Obra e Serviço, e ele faz uma verificação. Então, entra alguma coisa, né, no Estado, que é o BOS, e sai alguma coisa, que é a verificação. Tá? O Estado vai verificar esse BOS, que são os documentos, a nota de empenho, vai verificar o credor, entendeu? Quanto tem que pagar, se teve desconto, entendeu? Se o Estado vai pagar mais, vai pagar menos, tudo isso tem que ser verificado quando o credor entrega alguma coisa ao Estado. no não processados, ó, o credor não entregou nada no mesmo exercício do empenho, né? Então, não tem o BOS, né? O BOS, ele é transferido para o ano que vem. Ok? Por isso que há uma possibilidade maior de ter um cancelamento aqui. Qual é a vigência dos restos a pagar, pessoal? Isso aqui é uma confusão na hora da prova, mas a intenção é essa aqui, ó. Restos a pagar processados, ele vai até, até não, ele vai do dia 31 do 12 da inscrição até o dia 31 do 12 do ano seguinte ao da inscrição, tá? Então, se ele for escrito, a inscrição se deu 31 do 12 de 2019, né, a vigência em regra vai acabar no dia 31 do 12 de 2020. Isso é a regra geral. ou até vigente o direito do credor. Às vezes tem uma lei, a lei periférica, paralela à nossa disciplina, que determina que para aquela despesa, para aquele objeto, ele tem dois anos para receber. Cinco anos, entendeu? Três anos, quatro anos. Em regra, não foge de cinco, não, tá? Aí não pode cancelar no dia 31 do 12, tá, gente? Então tem que ver o direito do credor, tá? Porque a Constituição resguarda esse direito adquirido, né, e outros direitos do credor. Esse é para os processados, tá? Agora, e o não processados? Ele vai até 18 meses, né, ou até 30 do 6 do segundo ano da inscrição. Então, se a inscrição se deu no dia 31 do 12 de 2019, né, a vigência pode ser até o dia 30 do 6 de 2000 e 22. Então, é um ano e meio após, tá? Lembrando que é até, tá, gente? Não é obrigado ser sempre até o dia 30 de junho, não. Tem despesas que não precisam desse tempo todo. Pode ser até o dia 30 do 3 do segundo ano, pode ser até o dia 31 do 12 do ano seguinte, tá? Então é até 18 meses, 30 do 6. Agora tem um detalhe, ó, usar essa pagar não processados, como a gente já viu, ele não tem um bichinho muito importante, que é a liquidação, ó, ele não tem a liquidação, né? Então, assim, depois de 18 meses, a regra é que eu vou fazer o que com isso? Na verdade, a regra anterior já era cancelar, né? Eu resolvi escrever em restos a pagar, porque estava em liquidação, ou então estava a liquidar, estava perto de começar e tal. Mas não tem a liquidação completa, então, atenção, ó, os restos a pagar não processados que não forem liquidados até essa data aqui, né, 30 do 6, lembrando que até, né, então se for data antes, é até a data que estiver no registro contábil do restos a pagar. Serão bloqueados, ó, bloqueados pela STN, Secretaria de Tesouro Nacional, que é um órgão do Ministério da Economia, responsável por essa análise contábil. Em 30 do 6, ó, em 30 do 6, tá? Do segundo ano subsequente da inscrição, foi o que eu falei, né? A regra é que você vai escrever até 30 do 6, então chegou no dia 30 do 6, não tem liquidação nenhum, o cara também não colocou nenhum tijolo lá no posto de saúde, vai ser bloqueado, entendeu? A palavra que estão usando agora lá no CIAF, lá no STN, é bloqueado, tá? E serão mantidos referentes dos saldos em conta contábil específica no CIAF, tá? Então eles vão ser, assim, remanejados por uma segunda divisão, tá? Caso aconteça da pessoa começar a obra e tal, eles vão ser desbloqueados. Salvo, salvo, ou seja, não serão bloqueados pela STN, das unidades gestoras do Ministério da Saúde, então, despesas do Ministério da Saúde e decorrente de emendas individuais e de bancada estadual, porque elas são hoje impositivas, tá? Com algumas exceções, mas elas são, em regra, impositivas, então elas serão executadas, não tem como bloqueá-las, tudo certo? Beleza. principalmente do resultado primário, né? Que são as despesas correntes e etc, tá? Outra coisa importante, as UGs, as unidades gestoras responsáveis pelos restos a pagar, por exemplo, o Ministério da Educação, tá? Uma CGU, um TCU, né? Etc, dos saldos restos a pagar que estão bloqueados, então, assim, levando em consideração que a STN já bloqueou, poderão ser efetuados os desbloqueios para que a despesa continue, tá? Até 31 do 12 do exercício em que ocorreu o bloqueio. Ora, se o bloqueio é 30 do 6, então, 31 do 12 do mesmo ano desse bloqueio é o tempo para que haja essa liquidação, ou pelo menos o início dela. Então, digamos assim, do bloqueio tenho seis meses para executar. Então, gente, memorize para a prova qual é o órgão, qual é o prazo, que é importante, o prazo até 30 do 6, que é a inscrição, vigência, o que vai acontecer com não processados, que é um bloqueio, qual órgão que bloqueia, ele troca muito o órgão na prova, que também coincide com a data da vigência do segundo ano, o sistema, que é o CIAF, ele pode trocar pelo CICONV, pelo CIOP, por outros. Guarde também muito isso aqui, os salvos, decorrente de emenda e do Ministério da Saúde, quer dizer, o do Ministério da Saúde pode ser emenda ou não, entendeu? Já os decorrentes de emendas, obviamente, tem que ser as emendas parlamentares, tá? Outra coisa importante, as unidades gestoras podem desbloquear, então, quando for o desbloqueio, já não é STN, atenção, bloqueio, o bloqueio é a STN, quem desbloqueia já é a unidade gestora, detentora dos restos a pagar, tá? E esse desbloqueio tem que ser até 31 do 12, tá? Do mesmo exercício em que houve o bloqueio, então, são seis meses para saber se a coisa vai ou não vai, tá? Agora, atenção, a sua execução tenha sido iniciada até 30 do 6, do segundo ano subsequente ao da sua inscrição, na hipótese de despesas executadas diretamente pelos órgãos e pelas entidades da União, então, quer dizer, é no prazo até 30 do 6 que tem que ter iniciado a obra ou a entrega do objeto, tá? Ou instrumentos estejam vigentes e cumpram os requisitos para a sua eficácia, por exemplo, convênio, o contrato, o contrato de gestão, estejam vigentes lá e cumpram, aí pode ser em qualquer prazo, tá? Então, uma regra muito interessante isso aqui, tá? Uma regra bem recente que pode ser cobrada na sua prova, então, repita esse vídeo, repita essa parte até você conseguir memorizar quem bloqueia, qual órgão, quais são os salvos, quem desbloqueia, qual é o caso do desbloqueio, porque assim, ah, eu quero desbloquear a Bel Prazer, não, 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 não pode desbloquear a Bel Prazer, não, tem que ter essas duas características aqui, pelo menos uma delas, porque é ou, né? Então, beleza, tá? Fica bem aqui explicado para você mandar bala na prova. Não esquece, houve o empenho quando começa tudo, com liquidação, tem que ser no mesmo ano, sem liquidação, vai ser liquidado no ano anterior, tá? E o pagamento não pode ocorrer. Gente, uma coisa que você tem que memorizar, para resta pagar, para começar o jogo, para ter resta pagar, tem que ter empenho, tem que ter, tá? E, no mesmo exercício, o que que não pode ter, não pode ter, pagamento. Então, se você memorizar isso, tem o que? Empenho. E não tem o que? Pagamento. Você já deu um grande passo para memorizar resta pagar. Se não entender isso aqui, lá na frente, dá uma confusão muito grande, tá? Atenção. Com liquidação, ou sem liquidação, eu posso escrever em restos a pagar, processados, restos a pagar, não processados. Tudo no mesmo dia, tá? É só por conta de que não tem a liquidação no não processado. No dia 31 do 12, essa inscrição em restos a pagar vai culminar em três despesas, em três nomes, em nomenclaturas. Primeiro, acredite, acredite, restos a pagar inscritos, eles serão reconhecidos no dia 31 do 12, ou seja, no mesmo ano do empenho, como receita extra, tá, gente? No balanço financeiro. Então, lembre-se, no balanço financeiro, que é um dos três balanços do Estado, os restos a pagar serão reconhecidos como receita extra. Isso aqui é apenas uma gambiarra, tá? Para que o balanço seja finalizado de forma equilibrada. Mas restos a pagar não é receita, tá? É apenas um registro com receita extra. Também será reconhecido como dívida flutuante, lá no passivo financeiro. É bom colocar isso aqui, ó. Passivo financeiro. Lá no balanço patrimonial. Lá no balanço patrimonial. Então, se ele perguntar, no balanço patrimonial, os restos a pagar, sejam processados ou não processados, serão reconhecidos como dívida flutuante, lá no passivo financeiro. Aqui, pessoal, uma explicação mais profunda, né? Se você está estudando assim para provas mais complexas. Olha só. Os restos a pagar não processados, ele não tem liquidação. Ele não tem, ó, um bichinho chamado liquidação. Se não tem liquidação, o Estado, ele não tem o BOS, que é o Bem, Obra e Serviço. Se ele não tem o BOS, ele não está utilizando esse BOS. Ele não tem registro contábil desse BOS. Então, ele não tem uma despesa, tá, ó, despesa contábil. Tá? Não tem despesa contábil. Então, não tem liquidação, não tem o BOS. Se não tem o BOS, não tem despesa contábil. Se não tem despesa contábil, como é que eu vou reconhecer uma despesa? Entendeu? Porque resta a pagar o reconhecimento de uma despesa. Mas eu não tenho despesa. Né? Lembrando que empenho, pessoal, não causa direito líquido e certo ao credor. Então, não causa uma despesa, tá? Então, o que a Stendt falou? Não, olha só. Vamos reconhecer restos a pagar, tá? Seja processados ou não processados nos balanços, tanto o financeiro como o patrimonial, como receita extroçamentária, como dívida flutuante. Mesmo que o resto a pagar não tenha liquidação. Ou seja, o Estado não recebeu um bem. Ou, se recebeu, não recebeu ele de forma completa. Entendeu? Tá faltando o restante daquele bem, daquele objeto. Seja um objeto intangível ou objeto tangível. Isso aqui, no final das contas, se transforma numa mera e intrépida e marota pedalada. Entendeu? Então, é uma pedalada. Porque o resto a pagar processados, o Estado já recebeu um bem. Entendeu? Ele já tá até consumindo esse bem, já tá usando esse bem e tal. Então, há uma despesa. Entendeu? Que não foi paga. O pagamento é só nos anos anteriores. E aí, eu reconheço uma despesa que não foi paga dentro do exercício. Como o Estado reconhece, como ele tem um exercício financeiro, um ciclo operacional de um ano certinho mesmo, então, para reconhecer no ano que vem, eu tenho que jogar para o ano que vem uma despesa. Entendeu? Para que haja um pagamento de uma despesa. Porque se eu não jogar, eu vou pagar algo sem registro contábil. Então, se cair na prova, por que os restos a pagar não processados são inscritos? Já que não tem nenhum objeto. É porque a STN entende que há um direito do credor. Ou pelo menos vai ter um direito do credor. Então, subtende-se que há esse direito do credor. Então, o Estado tem o dever de pagar. Então, há essa gambiarra, digamos assim, para essa inscrição. Nos restos a pagar processados, não. Tá tudo certinho, porque o Estado recebeu. Nos não processados, tem esse malabarismo, digamos assim. E por fim, pessoal, no 3, aqui é 3, desculpa. Os restos a pagar vão entrar em um balanço com o nome dele. É o único balanço que os restos a pagar entram com o nome dele mesmo, sem novas nomenclaturas. Mas cuidado, somente em anexo. Nunca dentro mesmo do balanço. Que é no balanço orçamentário. Mudança recente lá do MCASP. Então, no balanço orçamentário, os restos a pagar vão ser computados? Sim, mas só em anexo, e não dentro do balanço. Então, nesses dois primeiros aqui, o financeiro e patrimonial, eles estarão no corpo. O que a gente chama de corpo. Estarão dentro do balanço. Já no orçamentário, tem o corpo, mas eles vão constar aqui em anexo. Anexo. Restos a pagar ficam aqui em anexo. Por que ficam em anexo? Aliás, por que não ficam dentro do corpo, no próprio balanço? Porque restos a pagar é algo extra-orçamentário. É extra-orçamentário. E o segundo é, o que vai impactar na execução das despesas orçamentárias não são os restos a pagar, é o dinheiro usado para pagar os restos a pagar. que vai faltar para pagar as despesas orçamentárias. Por isso que a legislação entendeu que é melhor que ele fique do ladinho aqui. Aquela famosa frase, os amigos perto, os inimigos mais perto ainda. Então, o resto a pagar é um inimigo das contas públicas. Então, é melhor que ele fique ali do lado do balanço orçamentário para que o balanço fique acompanhando essa evolução. Deixa eu apagar aqui um pouco aqui no lado direito. Vou apagar aqui. Você já tem a aula, então é só repetir. Porque eu vou pagar os restos a pagar. Atenção. Eu vou pagar os restos a pagar. Quando eu pagar os restos a pagar, olha a loucura agora. Quando eu pagar os restos a pagar, ele vira uma despesa extra. Entendeu? Lá no balanço financeiro do exercício. Então, quando eu escrevo o restos a pagar, essa receita fecha o balanço e no ano que vem eu vou pagar. Em outro balanço. Porque esse balanço é feito no dia 31 de 12 do ano. Então, são dois balanços aqui. É um balanço e o segundo balanço aqui. Não é o mesmo balanço, não. Vai estar como dívida flutuante no balanço patrimonial e restos a pagar também no balanço orçamentário, só que em anexo. Nunca dentro do balanço mesmo. Então, nos dois outros balanços, não muda. Para o balanço financeiro, muda. Porque agora o pagamento virou uma despesa extra. Se você prestar atenção, os restos a pagar, tanto quanto você escreve, quanto quando você paga, eles são eventos extra. Está vendo? Eles não são eventos orçamentários. Guarde isso, tá? Exemplo. Se o empenho foi no valor de 100, a liquidação foi no valor de 70 e o pagamento no valor de 10, tudo dentro do mesmo exercício. Na prova ele vai dizer, né? No mesmo exercício. Ou dizer que algo foi dia 31 do 4, aliás, 30 do 4 de 2020 e que a liquidação foi 4 de maio de 2020. Ele vai dizer o ano, tá? Vou passar essa dica aqui que vai ser uma dica de ouro para a sua prova. Vai caber em qualquer prova aqui, ó. Gente, não esquece. Toda a diferença do valor empenhado para o valor liquidado, ele tem duas opções. A primeira opção sempre é o cancelamento. Entendeu? Esse é o primeiro caso. Por quê? Porque a despesa não está liquidada. Tá? Ah, mas para fim de prova não vai cair o cancelamento, né? Vai cair com o valor de resta a pagar. Nesse caso, atenção, a diferença do que está empenhado para o que falta, entendeu? Ser liquidado, vai ser escrito em resta a pagar não processados, ó. Que é o valor de 30 reais. Já a diferença entre o que está liquidado, ó, e o que está faltando ser pago, veja que eu paguei alguma coisa, ó, isso é pegadinha. Tá? Aí eu não posso cancelar. Não tem mais opção de cancelar, tá? Aí eu vou escrever em resta a pagar processados, que é o valor de 60 reais. Mas, Paulo, eu posso pagar um valor menor do que a liquidação? Gente, você só não pode pagar um valor maior, entendeu? 80, por exemplo. 80 é ilegal. O Ciaf não vai aceitar, inclusive. Agora, de 1 real a 70, você pode pagar o que você quiser. Eu digo o que você quiser, porque na prova vai cair o que você quiser. Porque, na prática, não é bem assim, né? A gente tem que pagar os 70 reais. Agora, por exemplo, eu posso pagar os 100 reais? Não. Porque eu só liquidei 100. Então, uma dica de ouro, ó. Só se paga aquilo liquidado. Assim como se liquida só aquilo que foi empenhado. Vamos dizer que na Loha esteja aprovado, para essa despesa, um valor de 180 reais, ó. 180. Esse valor de 180 vai entrar em algum tipo de interpretação na prova? Zero, ó. Pode ser aprovado o valor que for. Para fim de resta pagar, somente aquilo que foi empenhado. Aí, ó. Deixo isso aqui para vocês, ó. Gente, se o empenho foi 80, a liquidação foi 10 e o pagamento foi 10, qual o valor de resta pagar não processados? 10 segundos aí, ó. Ora, é a diferença. É só você fazer uma conta de matemática, ó. 80 menos 10 vai dar quanto? 70. 70 reais é o valor que eu vou escrever em resta pagar não processados. Lembrando que, nesse caso, pode ter, né, o procedimento de cancelar, tá? Então, é cancelar ou escrever em resta pagar não processados. Agora, se eu liquidei 10 e paguei 10, qual o valor de resta pagar processados? zero reais. Não tem inscrição. Por quê? A inscrição de resta pagar processados vai ser o valor não liquidado. É, não pago do valor liquidado. Como o valor pago é o valor liquidado, não tem inscrição de resta pagar processado. Então, atenção, não existe pagamento aqui de 11 reais, por exemplo. Isso aqui é ilegal. Se você lê isso na prova, liquidou 10, pagou 11, já, não precisa nem ler o resto do texto, questão errada. Tá? Não tem, não tem, não tem, não tem churumela, que é matemática, tá? Matemática exata. Beleza? Pra não errar em prova, todo o valor empenhado, que é como começa a história, ele só tem três caminhos, minha gente, ó, não tem como errar. Só tem três caminhos depois de um valor ser empenhado. Qual o primeiro caminho natural? Passar pelo processo de liquidação. tá? Ou, tá? Então, não pode ser um ou outro, tá? Ou, qual o outro processo? É quando o valor não passou pela liquidação, ele será cancelado. Ou, caso ele não for cancelado, então ele está a liquidar, ou está em liquidação, ele será escrito em restos a pagar, não processados. Tá? Quando ele tem o a liquidar, né? Ou em liquidação. Tá? Bom, quando o valor é liquidado, pessoal, ele só tem dois caminhos agora. Ou você paga, ou você escreve em restos a pagar, processados. Tudo dentro do mesmo exercício. Se por acaso o valor foi cancelado, ele volta para a loa. Agora, se o valor está em restos a pagar, não processados, ele só tem dois caminhos aqui, ó. O primeiro caminho é liquidar. Tá? O segundo caminho é fazer o bloqueio, que a gente já aprendeu, né? Quem faz STN, faz o bloqueio, e aí cancela. Tá? Faz o bloqueio e cancela. Porque pode ter o bloqueio e depois ter uma liquidação lá na frente, tá? Mas vamos entrar nesse mérito não. Lá a gente explicou direitinho, tá? Voltando aqui, ó. Pagou, encerrou, tá? Os restos a pagar não processados, o que pode acontecer com ele? Dois caminhos, mais dois caminhos. Estou ensinando aqui o caminho para você acertar uma questão em prova, hein? restos a pagar processados, qual é o primeiro caminho? É pagar, né? E o segundo caminho é não pagar, acredita? Se não houver o pagamento, minha gente, a regra aqui é que ele será cancelado também, tá? Ele será cancelado a inscrição de restos a pagar. Caso uma despesa do não processados passe pela liquidação, ele tem dois caminhos. Ou você paga, que ele virou, ele virou um processado, né, pessoal? Porque passou pela liquidação, virou um processado. Ou você paga, ou você não paga. Tá? E se não pagar, a regra é que haja o cancelamento. Cancelamento dos restos a pagar. Só que é o seguinte, nesses dois casos aqui, atenção, já tem a liquidação e tem a liquidação, né? Então, o direito do credor pode ainda continuar. O direito do credor pode continuar. Por exemplo, o credor tem direito a ter a inscrição de restos a pagar processados durante dois anos. aí acabaram-se os dois anos, aí é cancelado a inscrição de restos a pagar. Só que muitas das vezes ele tem direito além disso. Um direito civil, um direito tributário, entendeu? Que vai além da questão orçamentária. Então, atenção. Se por um acaso, atenção, a despesa percorreu o estado de liquidação e ela não foi paga nos dois casos aqui, eles se fundem, né? Vai ter uma fusão aqui. Aqui, em regra, nós temos duas opções. A primeira opção é você entrar na justiça requerendo o seu direito porque você liquidou a obrigação e quer receber. E aí a despesa vira um precatório. Ok? A segunda opção é o estado, olha só, o estado reconhecer que está te devendo. Tá? Ah, o estado olha pra você e fala e realmente, olha, eu olhei pro passado aí e realmente estou te devendo, tá? E aí o estado vai utilizar o quê? As chamadas DEAS, despesas de exercícios anteriores. Cuidado. As DEAS só pagam, os restos a pagar que estiverem cancelados. A legislação chama prescrição interrompida. E a outra terceira opção que provavelmente não vai cair na sua prova é utilizar pra este exercício caso, por exemplo, não tenha DEAS ou seja insuficiente ou não tenha ou seja insuficiente usar créditos adicionais. Abre-se créditos adicionais pra pagar esse movimento todo. Então, olha só, é bem complicado o resto a pagar, né? Então, é, ou liquida, cancela ou resta pagar. Liquida, cancela ou resta pagar não processados. Se liquida, paga ou escreve resta pagar processados. Se inscrever resta pagar processados, ou você paga ou não paga. se não pagar é cancelado. Cancelou, vai pra LOA. Os resta pagar não processados vai pra liquidação ou bloqueia e depois cancela. Pode ser bloqueado e depois ter liquidação também, tá? A liquidação tem dois caminhos. Ou você paga ou você não paga. Não pagou, cancelado novamente. Os dois não pagos mais que percorreram o estágio de liquidação serão pagos no futuro. Se você entrar na justiça por meio de precatório. A segunda opção é o Estado reconhecer e usa DEAS. Ou o Estado utiliza créditos adicionais no caso suplementar ou especial, porque raramente a situação aqui é de urgência, tá? Então tá aqui o caminho bonitinho pra você levar pra sua prova. Na prova vai vir um texto assim, contando essa história. Órgão público empenhou com liquidação, sem pagamento. O pagamento não inscrito em resta pagar. Os resta pagar foram cancelados. Qual é a opção que o Estado tem para... Tá aqui as opções. Justiça, Estado reconhece ou créditos adicionais. Provavelmente 1 e 2, ó, vão cair na sua prova, tá? Ou 1 ou 2. Beleza. Vamos então exercitar. As despesas empenhadas e não pagas até 31 de 12, opa, tem empenho. Não confunda. Gente, ó, uma dica, tem empenho válido? Não existe ideias, tá? Pra você não errar na prova. Tem empenho válido no dia 31 de 12? Ou seja, ele não foi cancelado nem nada. Então, não tem ideias, tá? E que estejam liquidadas, pior ainda, aí que não vai ter ideias mesmo, né? Tem liquidação na jogada, né? Devem ser registradas por exercício e por credor, certo? O exercício da inscrição, né? E o nome do credor, pessoa física ou jurídica. Na categoria restos a pagar, processados? Correto, restos a pagar, por quê? Porque uma despesa tem empenho e não tem o pagamento, ó, não tem o pagamento. E por que processados? Porque passou pela liquidação, tá? Próximo, os empenhos relativos a crédito com vigência plurianual, quando não liquidados, serão, porque assim, se você liquidar, ah, é plurianual, são três anos, tá? Aí o Estado conseguiu a proeza de começar em janeiro e terminar em junho do mesmo ano. Então, acabou isso aqui, né, pessoal? Não precisa ter, não precisa ter o não processados. Considerados como restos a pagar, somente no último ano de vigência do crédito. Entendeu? Somente no último ano, caso sejam os não liquidados. Correto a questão, a gente já viu isso aí. Sempre quando tiver plurianual, lembre-se, último ano, liga aqui, pluri no último. Você vai acertar a questão. Próximo, esse aqui é um tipo de questão de prova de concurso mesmo, tá? Ele vai contar uma historinha, tá? Colocando os valores para no final perguntar se tem restos a pagar, se não tem, quais são processados, não processados. Uma dica, procure sempre, é, se ele está perguntando se é processados ou não processados, tá? Procure na prova se ele está perguntando. Vai estar expresso. Aqui nesse caso, ele fala assim, geralmente ele vai fazer a pergunta final, começa assim, considerando, nesse sentido, aí já vem aqui, considerando apenas as informações fornecidas, o valor das despesas empenhadas, cujo direito de credor ainda não foi verificado, opa, está implícito que ele está perguntando o resto a pagar, não processados. Tá? Se não foi verificado, não adianta o credor ter entregue, entendeu? Porque liquidação é uma via de mão dupla. A pessoa entrega e o Estado verifica. Se o Estado verificou, não adianta só entregar. E tem mais pegadinha nessa questão aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Foi aprovado um montante de 50 milhões de reais. O que que essa informação é importante? Zero. Só é um pouco importante porque ele perguntou um percentual desse valor. Então, por enquanto, deixa o stand-by os 50. Mas dizer que é montante aprovado, isso não influencia. Durante a execução orçamentária, houve 5% de frustração de arrecadação. Outra informação irrelevante. Os empenhos da despesa não necessariamente estão ligados à frustração da arrecadação. só que o novo entendimento, ó, 2021, essa prova, é de que eu só posso empenhar o valor, eu só posso empenhar o valor em regra com o valor da arrecadação. Então, não adianta também estar aprovado o valor da receita. É preciso que haja uma arrecadação efetiva, tá? Ele está dizendo, aí continua, 90% dos créditos iniciais foram empenhados. Opa, então atenção aqui, ó. Se foram 90% do montante da LOA, que é 50 milhões, então foram empenhados só 45 milhões. Só 45 milhões. Então, 10% aí foi perdido, tá? Ok. Aí ele continua. Não foram abertos créditos adicionais, foram liquidadas as despesas no montante de 38 milhões. Opa, então quer dizer que 38 milhões dos 45 e não dos 50 foram liquidados. Aí ele continua. E foram pagos 35 milhões. Então, 35 milhões dos 38, foram pagos. Então, como é que fica agora aqui, pessoal? Como eu ensinei para vocês, ó. A diferença entre um e o outro é o que determina se resta a pagar processados ou não processados. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, a diferença entre o que está faltando ser liquidado é restos a pagar não processados, que dá 7. se ele perguntasse se ele perguntasse os restos a pagar processados, seria 3. Onde é que está o 3 aqui te esperando? Caso você faça com rapidez, desatenção, nervosismo, ansiedade, etc. O 3 está aqui te esperando, ó. Mas o 3 está errado, né? Porque o 3 é processados. O valor correto é não processado, 7 milhões de reais. Beleza? Então, informações úteis aqui, ó. O valor aprovado é uma informação irrelevante para a prova. Não serve para nada, tá? A não ser que ele pergunte assim como ele falasse aqui, ó. 90% do valor. Mas mesmo assim, esse valor é irrelevante porque eu vou tirar os 90% e aí eu já descarto esse valor, tá? Outra coisa importante, os valores das receitas. Agora, os valores das receitas, elas são importantes. ficam prestando atenção qual o valor arrecadado dessa receita. Quer dizer, ó, 5% foi frustrado, né? 5% de 50 milhões dá 2 milhões e meio. Então, como eu empenhei 45 milhões, tá? E eu frustrei só 5% da arrecadação, eu tenho, então, 47,5 milhões de receitas. Como eu empenhei só 45, está tudo dentro da lei, ó. 45 está abaixo dos 47,5, o que é uma ação legal. Então, mas em regra, receitas arrecadadas, elas não chegam a ser um fator tão preponderante em prova. Então, esquece isso aqui, ó. Outra coisa que você tem que esquecer, eventos patrimoniais, ó. Isso aqui é muito cobrável. O que é um evento patrimonial? Por exemplo, depreciação, quem já foi meu aluno aí de contabilidade sabe, né? Depreciação de bens imobilizados. Bens imobilizados, em regra, depreciam, vão perdendo valor. Só que essa perda de valor é um evento contábil, é um evento patrimonial, não é um evento orçamentário. Eles não entram na contabilidade dos restos a pagar. Deveriam, inclusive, tá? Mas não entram. Então, o que que entra mesmo? Empenho, liquidação e pagamento. São eventos necessariamente orçamentários, tá? Então, o valor aprovado não entra, eventos patrimoniais não entram, receitas arrecadadas, muita atenção nelas, tá? Tá? Porque são, geralmente, não caem em prova, mas quando cai, fica atento, porque o valor a ser empenhado hoje tem que ser um valor necessariamente abaixo do valor arrecadado. Próxima. Assinar a opção que indica a existência de restos a pagar. Então, já sabe, tem que ter empenho e não pode ter pagamento. Tem que ter empenho sim, pagamento não. Processados, então, tem que ter liquidação na jogada. Nas demonstrações, nas demonstrações de uma entidade pública. Então, peraí, o que é uma, vamos lá, o que é, o que são restos a pagar? Restos a pagar são despesas empenhadas, mas não pagas. Entendeu? Então, isso aqui tem que ter, isso aqui não tem que ter. Então, vamos procurar aquele que tem empenho. Por exemplo, a letra D, a despesa foi assada, mas não foi empenhada. Já está errada. Porque se não tem empenho, não tem liquidação, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Letra C, a despesa foi paga. Opa, a despesa foi paga. Se a despesa foi paga, não tem restos. Está vendo? Então, você vai eliminando com qualidade as questões. A resposta certa é a letra B. Por que a letra A está errada? A despesa foi empenhada e cancelada? Se tem cancelamento, não tem empenho. Entendeu? Teve empenho no passado, mas não tem agora. Letra C, se foi paga, não é. A letra D, não tem empenho, então não tem. E a despesa foi empenhada, ok, mas não foi liquidada. Então, aqui é restos a pagar não processados. Então, a resposta certa é a letra B. É uma despesa liquidada, mas não paga. Lembrando, se o examinador falou que é uma despesa liquidada, está implícito que tem empenho na jogada, porque só tem liquidação se tiver empenho. Então, a resposta certa é a letra B de bola. Vamos agora às déias, né, despesa bem parecida com o restos a pagar. O que são déias? São despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores, aquele em que deva ocorrer o pagamento. Então, entende-se que o fato gerador, tá, que vai além da liquidação, que vai além, né, vai além da liquidação, já aconteceu em exercícios anteriores, tá, mas esse aqui é um conceito bem vago, tá, porque, os casos são geralmente dados até como conceitos. Algumas bancas utilizam os casos autorizados na lei 4.320, como verdadeiros conceitos. Qual é o primeiro caso? São despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não tenham sido processados na época própria. Tudo isso aqui para dizer o seguinte, a despesa foi empenhada, lá no ano anterior, mas ela foi cancelada, antes da inscrição de restos a pagar. Só que nesse intertício temporal, entre o fim do empenho e o início do cancelamento, houve um fato gerador. Sei lá, pode ter tido uma lei obrigando, entendeu? Então, tem empenho, mas ele foi cancelado. Segundo caso, que é o mais cobrado em prova, que são os restos a pagar com prescrição interrompida. Esse aqui é um nome esquisito para dizer o seguinte, a despesa cuja inscrição, como restos a pagar, tenha sido cancelada, lembra? Que a despesa pode ter sido cancelada, desde que tenha o direito do credor, mas ainda vigente o direito do credor. Então, quer dizer, foi cancelada para fins orçamentários, o direito do credor orçamentário cancelou, mas o direito, por meio de outra lei aí, de outro código, tem ainda, por exemplo, o código civil, por exemplo, que não tem mais, o código civil foi revogado. E compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecido sempre que possível à ordem cronológica. Inclusive, esse restante aqui, discriminada por elementos, obedecido sempre que possível à ordem cronológica, também é uma característica que serve para as outras duas. Gente, como é que funciona? Isso aqui é um texto que você tem que memorizar. Memorize. Agora, como é que você aprende isso? Vamos imaginar que no exercício qualquer aí houve empenho. E aí, não houve a liquidação ou houve, mas não houve o pagamento. No dia 31 de 12, se não houver cancelamento, haverá inscrição de restos a pagar. Ano que vem, em regra, vai ser a vigência, pelo menos parte dela, parte da vigência do resto a pagar. Se por acaso houver o pagamento dos restos a pagar, o pagamento retroage ao exercício do empenho. Esse pagamento vai ser computado como evento extra orçamentário porque retroagindo para o ano do empenho vira uma... vira não, já é uma despesa orçamentária. Então, isso explica por que, gente, o pagamento dos restos a pagar não pode ser um evento orçamentário porque orçamentário ele já é. O empenho passou para o ano que vem e ele está válido. Agora, se por acaso não tiver pagamento, ou seja, tem os restos a pagar e não tem o pagamento, aí qualquer reconhecimento no futuro vai ser a conta de 10. Por quê? Porque se não houve o pagamento, os restos a pagar terão prescrição, como a gente viu, interrompida. Prescrição interrompida é um nome esquisito para cancelamento, houve um cancelamento. Se houve um cancelamento e aí, por acaso, já entre essa ideia e tudo aqui para o passado tiver fato gerador, aí o Estado não, peraí, aí eu vou ter que pagar. Lembrando que 10 é um evento orçamentário, viu, gente? Não esquece. É um evento orçamentário, é um evento que está na lei orçamentária anual. Esse é o primeiro caso. Voltando aqui, esse primeiro caso é o segundo caso aqui, que é o mais cobrado em prova. Eu preferi começar com ele porque ele é o mais cobrado. Agora vamos nos dois casos, primeiro e terceiro. No primeiro e no terceiro, assim, houve empenho, houve, houve, mas ele foi cancelado. Ou nem houve, tá? Houve empenho, houve, mas ele foi cancelado. Então não tem, né? Ou não tinha por natureza. Qualquer coisa que eu reconheça a partir do ano que vem, desde que tenha um fato gerador, eu vou utilizar déias pra isso, pra pagar essas despesas. Que, por acaso, teve empenho no passado, mas ele foi cancelado, ou nem teve, tá? Um caso bem comum, assim, como não? Hoje nem é mais legal isso, mas assim, imagina, por exemplo, você tem um décimo terceiro pra receber do órgão público, tá? E aí esse décimo, o Estado tem que pagar no mês de dezembro, aliás, ele já empenhou, né, tudo, né, empenhou lá no mês de janeiro, todos os doze pagamentos anuais, incluindo o décimo terceiro. Só que chegou no mês de dezembro, ele pagou só a sua remuneração, entendeu? Tinha que pagar o décimo terceiro, mas ele não pagou. Mas a despesa já está o quê, pessoal? Empenhada. Inclusive, é provisionado todo mês o décimo terceiro, tá? E aí, chegou o final do ano, o que é que aconteceu? Essa remuneração morreu, né, porque eu paguei pra você, o referente ao mês de dezembro. E o décimo terceiro, que está empenhado, eu vou, é, reconhecer como restos a pagar. E aí eu preciso passar esse exercício inteiro aqui, porque é a vigência dele. Caso o Estado não te pague, entendeu? Aí eu posso reconhecer com 10. Tá? Esse é o primeiro caso. Agora, por exemplo, se não for um caso tão simples assim, entre aspas, né? Um caso de décimo terceiro, que já está empenhado, etc. Vamos imaginar um caso mais complexo, né? Vamos imaginar que o homem aqui, tá? Ele é servidor, e a esposa dele, tá? Que estava grávida, não é servidora, tá? E teve uma criança, tá? Esse servidor, por ter uma criança, ele tinha direito. Até 2016, cabia esse exemplo, mas é um exemplo bem bacana, se cair algo parecido. Ele tem direito a receber o chamado salário família, tá? Que era por filho e tal, por alguns meses, etc. Só que o Estado, pessoal, ele não sabia, o Estado não sabia, ele não falou, o servidor homem, né? Porque assim, quando a mulher já é servidora, aí fica mais fácil, ela está lá grávida, já pede licença, já disse que você quer o salário. O problema é quando o servidor é homem, né? E a mulher é grávida. Ou então, ele tem um relacionamento homoafetivo e eles adotaram uma pessoa, uma criança, e também não falou nada. Nesses dois casos, chegou no dia 31 do 12, e o Estado não tem empenho para isso, porque o Estado nem sabe se ele teve filho ou não, entendeu? E aí passou o ano, acabou o ano aqui, a lua morreu, entendeu? É a nova lua aqui, e toda lua tem ideias, tá gente? Independente se eu sei ou não que vem coisa dos anos anteriores. Aí, ele chegou aqui, ele chegou nessa lua, para dizer na pessoa, e falou assim, olha, eu quero receber dois meses, janeiro, de salário e família, e o retroativo de dezembro. Ok, só que eu já estou em janeiro deste ano, né? Como é o nome da despesa paga para esse servidor? Salário e família, no mês de janeiro. Mas o retroativo de dezembro não pode ser chamado de salário e família, porque dezembro não é este ano, é do ano anterior. Aí eu vou usar o que então? 10, 10, para pagar essa despesa que nasceu no ano anterior, que não tinha nem empenho. Esse é um caso notório, exemplificativo, de que posso usar 10 já no exercício seguinte para pagar despesas que eu nem sabia que existia, mas que quando eu dei conta, elas nasceram nos anos anteriores. Gente, de que nascer nos anos anteriores. Outra coisa importante, veja que 10 que pagam empenhos cancelados ou que não tem empenho, já pode ser no ano que vem já, tá? Já 10 que pagam o resto a pagar, eu preciso esperar a vigência dele encerrar, que não tenha pagamento, tá? Não pode ser no mesmo ano não. Agora, uma dica para a prova. Esse resto a pagar aqui, inscrito, que tem essa vigência, pode ser pago, tá? Pode ter o pagamento aqui. Este pagamento inclui, muitas das vezes, por questões contratuais, o principal, que é o que foi escrito, mais juros, mais atualização monetária e tal. Atenção, esses juros aqui, por questões contratuais, por questões de convênio, etc., juros, correção monetária, não estão inscritos em resta a pagar, viu, gente? Não estão inscritos em resta a pagar. E aí, como é que eu faço para pagar o principal dos restos a pagar? Eu uso o valor do resta a pagar. A gente está me pré-autorizando a pagar. Já os juros, eu posso usar o quê? 10. E muita gente pensa assim, Paulo, então eu estou pagando juros de resta a pagar vigente? Então eu posso usar 10 para pagar resta a pagar vigente. Não. O resta a pagar vigente é só o principal, tá, gente? Os juros, ele independe de ser resta a pagar ou não. Os juros é porque você não pagou em dia o negócio, você empurrou para o ano que vem. Então, as 10 podem ser usadas para pagar juros, correção monetária, atualização monetária? Sim. Junto com os restos a pagar. Mas não usa restos a pagar o principal. Isso é uma pergunta muito boa em prova. Beleza. Já foi explicado aqui os três casos de 10, tá? Agora, há semelhanças e distinções entre 10 e resta a pagar? Só o que tem em prova. Só o que tem, né? Por exemplo, constam na lua corrente a que você está? São despesas orçamentárias a pagar porque precisam de um novo empenho? Não. Para resta a pagar, sim para 10. Então 10 são despesas orçamentárias, hein, gente? Consta na lua. Constam nos balanços as duas? Sim, para as três. Só que tem um detalhe, no caso de resta a pagar, é em quadros, tá? Em anexos, tá? Enquanto as 10, está no próprio corpo, porque é uma despesa orçamentária aqui, tá, gente? No caso do balanço financeiro, sim, no caso dos restos a pagar, como receita extra, e quando eu pagar a despesa extra, e as 10 sempre despesas orçamentárias, lá no balanço financeiro. E no balanço patrimonial? Aí sim, as duas são passivos circulantes ou passivos financeiros. Chamar de curto prazo. Qual o efeito do pagamento dos restos a pagar? Ele retroage, tá, gente? Ele volta para o exercício do empenho. Então, ele tem efeito ex-tunque. Já 10, ele paga coisas de anos anteriores? Sim, mas ele é uma despesa do ano, tá? Então, ele não retroage. Ele é ex-nunque. Apesar de saber que o fato gerador aconteceu em anos anteriores, ou seja, o dever de pagar nasceu em anos anteriores, ele não retroage, tá? Porque não tem empenho válido no exercício anterior. Ou tinha, mas foi cancelado, tá? Conta de resultado. É uma conta de resultado? Não. Resta pagar? Não. Quando ele é inscrito, atenção, quando ele é inscrito, eu reconheço uma despesa lá no balanço patrimonial. Mas, em tese, tem o caixa. Tem o valor respectivo pra ele. Então, ele é um fato permutativo. Agora, salvo quando eles são cancelados. Aí, eles viram um chamado VPA, ou uma receita contábil. Então, quando eles são inscritos, atenção, quando eles são inscritos, tá? Ele é um fato permutativo. Quando eles são pagos, é um fato permutativo. Agora, quando eles são cancelados, que não tem o pagamento, aí ele vira um VPA, uma VPA, que é variação patrimonial aumentativa. Então, isso aqui é muito complicado, porque isso é uma receita contábil. Mas, Paulo, como é que é uma receita? É porque o Estado cancelou e ele tem um objeto. Quando ele cancela e tem um objeto, ele tem uma desobrigação. ele tem uma desobrigação. Então, essa desobrigação causa para, como efeito contábil, uma receita contábil. Não é receita dinheiro, mas deixar de pagar. Agora, cuidado, as DEAs vão ser, vão alterar as contas de resultado do Estado, ou seja, vão aumentar o saldo do Estado? sim se o fato gerador ocorreu no mesmo exercício, tá? Não se o fato gerador ocorreu em exercício diverso, que é o mais comum acontecer, tá? E aí, eles viram um superávit ou déficit, ou apenas um acúmulo, né? Viram um acumulado no patrimônio líquido. Eles não alteram o resultado. Quem é meu aluno de contabilidade, por exemplo, lá na contabilidade privada, nós temos a DRE, que verifica a alteração do resultado. O Estado, ele tem a chamada DVP, que é a demonstração das variações patrimoniais. Nesse caso, não altera a DVP, entendeu? Só altera o PL do balanço patrimonial. E qual delas tem reconhecimento, ou necessita de reconhecimento de uma autoridade? Não para os restos a pagar, sim para as DEAs. Por que DEAs? Porque DEAs é como se fosse um novo empenho, entendeu? É como se fosse uma nova despesa. Então, eu preciso de um reconhecimento da autoridade. Restos a pagar não precisa de reconhecimento. Por quê? Porque é uma despesa do ano anterior. Por isso que eu não preciso reconhecer. Esse quadrinho também é muito legal. Pode responder muitas questões de prova de concurso. Atenção. Quando? Atenção. Quando? Eu estou aqui. Empenho, liquidação e pagamento. Que são estágios das DEAs. Por que são estágios das DEAs? Porque DEAs são despesas orçamentárias. Tá, gente? Então, precisa de empenho, liquidação e pagamento. Se esses três estágios vão acontecer posterior ao fato gerador, não, não tem, não tem, não tem fato gerador no exercício anterior, tá? Aliás, é uma conta de resultado? Não, se o fato gerador aconteceu em anos distintos ao ano do empenho, liquidação e pagamento. Agora, se a liquidação aconteceu no ano e o fato gerador aconteceu nesse mesmo ano, aí é conta de resultado sim. Vai alterar o saldo patrimonial do Estado. Vai alterar a DVP. Isso aqui a gente chama de variação patrimonial aumentativa. É uma receita no sentido, nesse caso é diminutiva, perdão, né? Variação patrimonial diminutiva, porque é um pagamento que eu vou reconhecer na liquidação. Quer dizer, não precisa pagar, tá vendo? O pagamento, inclusive, é irrelevante. O mais importante é que haja uma liquidação e concomitante haja o fato gerador. Mas, Paulo, liquidação e fato gerador não são a mesma coisa? São para a AFU. Para a AFU são a mesma coisa. Mas, para a contabilidade pública, a CASP, fato gerador pode acontecer aqui, ó, durante o empenho, entendeu? Depois do empenho, antes da liquidação, entendeu? Durante a liquidação. Só não pode acontecer depois da liquidação, tá? Aliás, é... Perdão, né? Pode acontecer depois da liquidação. Só não pode acontecer depois do pagamento. Até porque o pagamento finaliza o fato gerador. Por exemplo, uma liquidação, recebeu o material. Por exemplo, na hora que, por exemplo, uma empresa, uma empresa não, um posto de saúde, né, recebeu vacinas, né, vacinas e seringas. Isso é a liquidação, ó. Para a AFU isso é um fato gerador. Mas, para a CASP, qual é o fato gerador? É o uso da seringa e da vacina. Entendeu? Então, o fato gerador não é o recebimento da vacina, que para a AFU é. Para a CASP, que é a contabilidade aplicada no setor público, é quando você usa, entendeu? Aí, verdadeiramente, você tem uma despesa. Não é quando você recebe, né? Então, tem essas duas disciplinas que se interagem aqui, tá? Então, resumindo, a liquidação é o parâmetro, tá? Se o fato gerador acontecer um exercício diverso ao ano da liquidação, não altera a conta de resultado, tá? Se acontecer no mesmo ano, altera a conta de resultado. Vamos fazer aqui a questão. Considerando que determinado ente público tenha recebido vários equipamentos informáticos, olha, na prova, uma prova boa igual a essa aqui, ó, administrador, de uma procuradoria, ele vai dizer assim, ó, vários equipamentos de informática foram recebidos. Isso aqui, pessoal, é uma liquidação. Entendeu? Tem que interpretar. Não vai vir na prova assim, houve a liquidação. Muitas das vezes tá implícito, quando ele fala que foram recebidos. Então, se foram recebidos, foram verificados, etc. Decorrente de aquisição não parcelada, previamente autorizada na LOA. E que, dado o encerramento do exercício, o pagamento não tenha sido realizado. Então, ó, tenho aqui, ó, a liquidação, mas não tenho o pagamento. Lembrando, se tem liquidação, houve o quê? Empenho. Tá implícito, tá, gente? Então, tem que ler muitas questões, fazer muitas questões, pra entender essa coisa interna, né? Como se fosse uma piada interna, né? Que muitos falam aí, né? Então, não vai tá assim, houve empenho, houve liquidação. Isso aí é prova mediana, prova boa é essa aqui, ó. O gestor orçamentário deverá incluir o valor a ser pago em restos a pagar não processados? Certo ou errado? Falso, né, pessoal? Se os equipamentos foram recebidos, já tem o quê? A liquidação. Se tem liquidação, é porque teve empenho. Óbvio, né? Mas não houve o quê? O pagamento, ó. Não houve o pagamento. Então, quando a despesa, ela percorrer o estágio do empenho e da liquidação, mas não do pagamento, restos a pagar processados. Se percorrer o estágio do empenho, mas não da liquidação e do pagamento, pode acontecer duas coisas. Cancela ou escreve em restos a pagar não processados. Que pode ser a liquidar ou restos a pagar não processados em liquidação. Vão ser computados como passivos, tá? A obrigação é ajustada. Então, o não aqui está errado. É só o não aqui. Próximo. São considerados como restos a pagar? Aí é o conceito. Então, vamos lá. As despesas de exercícios encerrados, opa, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio? Tudo bem, pode até ser. Com saldo suficiente para atendê-las? Ótimo. Que não tenham sido processados na época própria e os compromissos reconhecidos após o encerramento? Ora, se não tem reconhecimento, não tem um processado, né? Não tem um processamento dele? Então, não resta a pagar, pessoal. Isso aqui é uma ideia. Tá? Lembra dos três casos, né? Esse aqui é o primeiro caso. Que são compromissos de exercícios encerrados, para os quais o orçamento consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las. A obrigação de pagamento, tanto dos restos a pagar, quanto das 10, tá vendo? Como ele vai tentar alinhar restos a pagar com 10, né? Tem que ser uma coisa igual, tá? Pra estar certa. Deve ser reconhecida pela autoridade competente em procedimento administrativo específico? Vamos voltar lá. A nossa tabelinha, tabelinha aqui, ó. Ó. Qual delas exige reconhecimento da autoridade? Por ser uma despesa, entre aspas, nova, tá? Já que são as 10, ó. Somente as 10, ó. Somente as 10. Os restos a pagar não têm essa obrigação, porque é uma despesa que veio do exercício anterior. Então, por isso que a questão está falsa. Resta pagar não precisam desse reconhecimento próprio em procedimento específico. Basta pagar, entendeu? Basta pagar. Lembrando, o reconhecimento da obrigação de pagamento de despesas de exercícios anteriores pela autoridade competente deverá ocorrer em procedimento administrativo específico, sendo necessário, no mínimo, os seguintes elementos nessa verificação. Identificação do credor, descrição do bem, material, serviço, data do vencimento do compromisso, importância exata, documentos fiscais que comprovem que o Estado está te devendo, certificação do cumprimento da obrigação pelo credor, ele tem que trazer um documento, uma nota fiscal, uma foto, e motivação pelo qual a despesa não foi empenhada ou paga na época própria. Isso aqui só existe nas 10, minha gente. Por exemplo, eu não preciso identificar o credor para restos a pagar, não precisa. Por quê? Porque já tem o empenho do ano passado. Entendeu? E aí, quando eu vou escrever em restos a pagar, eu já discrimino. Quando eu for pagar as restos a pagar, já está lá, regulamentado pelo credor, valor e etc. Então, somente 10. Próxima. Uma entidade realizou regular a licitação para compra de medicamentos. A entrega dos medicamentos foi efetivada. Opa, então você já circula aqui porque já houve o quê? A liquidação. Se tem liquidação, tem o quê? Empenho. Aí eu vou saber se teve pagamento ou não. Devidamente atestada pelo órgão, opa, melhor ainda, em 31 de 12 de 2019. Contudo, em virtude da burocracia interna, o pagamento só foi realizado 30 dias depois. 30 dias depois da 31 de 1 de 2020. Então, eu não paguei, não tenho pagamento no mesmo ano. Ele vai ser no ano que vem. Só que eu não posso deixar essa despesa passar para o ano que vem. No dia 31 de 12 aqui, antes do pagamento efetivo, vai ter que ter inscrição em restos a pagar. Aí eu não sei se é processados ou não processados. Vamos lá. Considerando essa situação hipotética, essas despesas devem ser registradas como 10. Psh, Maria viajou. Entendeu? Por quê? Porque tem um empenho, pessoal, e uma liquidação válida no dia 31 de 12. Entendeu? Não é uma despesa que vai surgir do nada, né? Inclusive, ela é processada, né? Porque o medicamento foi efetivado. Então, está errado aqui, é restos a pagar processados, porque a despesa percorreu o estágio, né? A despesa foi entregue ao Estado, né? O BOS, né? Que é o bem, obra e serviço. Então, a resposta é falsa. E assim terminamos nossa bela, marota aula de restos a pagar. Tenho certeza que com uma boa revisão, uma boa análise, né? E, claro, você cumprindo todas as tarefas, você vai conseguir memorizar as informações mais importantes de restos a pagar. Ideias que você percebeu é que de mole não tem nada, né? É bem complexa, mas que vale a pena, porque são questões que fazem a diferença e te jogam muitas posições pra frente. Tudo bem? Estamos juntos aqui, pessoal. Qualquer dúvida, no vídeo aqui você pode colocar algumas dúvidas, algumas sugestões, o que você achou. Fique à vontade, interaja com a gente, curta o nosso vídeo também. Fique à vontade aí, foi muito legal interagir com vocês. Tudo bem? Até a próxima, bons estudos a todos, galera.